Foi assim que aconteceu Bem ali, deitada na grama, tomando o sol Pequino enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca, foi aquela pequena E depois de tudo, quis me namorar Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama, tomando o sol Pequino enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca, quem fez boca a boca Quem fez boca a boca, foi aquela pequena Quem fez boca a boca, foi aquela pequena E depois de tudo, quis me namorar Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca, foi aquela pequena Que depois de tudo, quis me namorar